Bom, olha que é o seguinte, que aqui nessa pista aqui, acontece muito acidente e ninguém toma as providências. E fizemos esse protesto aqui só para dar um alerta para as autoridades incompetentes, porque da próxima vez, a prazo de uma semana a mais, vamos escavar cá que é de banco e outra. Aqui já morreu muita gente, o povo passa aqui em Tinâmia, passa aqui todo jeito aqui e ninguém toma as providências. Aí nós queria pedir que a prefeita conseguisse aqui para nós, que isso quebre o molde, para que não acontecesse mais esse tipo de coisa dentro de Santa Ana. E era só isso que eu queria pedir para ela e pronto. Obrigado.